Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. A avaliação da Caixa Econômica Federal é de que o objetivo foi alcançado, com 25 milhões de trabalhadores beneficiados e cerca de 43 bilhões de reais sacados. Os bancos vão fechar em horário normal. Quem não retirar o dinheiro, o valor vai voltar para a conta do FGTS. O prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018 apenas para dois casos específicos, para trabalhadores que cumprem pena de reclusão em regime fechado e para quem tem doenças graves. No caso da doença é atestado o médico que comprove. No caso de pena de reclusão em regime fechado é a decisão judicial que determinou a reclusão. Conseguimos, dentro de um prazo bastante curto, seis meses, nos prepararmos e prestar o atendimento a todos os trabalhadores que procuraram a Caixa. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa de juros e para o crescimento da economia brasileira em relação à semana passada. No caso dos juros, a previsão é que a taxa Selic fique em 8% ao final de 2017. Já para o PIB, a expectativa é de crescimento de 0,34%. Ainda de acordo com o boletim Fox, divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação deve chegar a 13,4%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Ampliar de 25 para 30 horas semanais a carga de trabalho dos contratos parciais. Quem estiver nesse regime vai ter direito ainda a 30 dias de férias, como acontece nos contratos de trabalho integral. Esses são alguns pontos da nova legislação trabalhista. Christopher trabalha em regime parcial há seis meses. Para o professor de educação física, o horário flexível é melhor porque ele pode trabalhar e estudar, para se manter sempre atualizado. É uma vantagem, a gente tem mais tempo livre, tanto para poder trabalhar como personal, quanto para poder a gente se especializar, fazer cursos, até mesmo ficar em casa, curtir mais a pouco mais a família, filhos. A CLT já prevê o trabalho parcial, mas com jornada máxima de 25 horas por semana e proíbe as horas extras nesse caso. Com a reforma trabalhista, a jornada parcial poderá chegar até 30 horas semanais, sem possibilidades de horas extras. Outra opção é de 26 horas por semana, com até 6 horas extras semanais, pagas com acréscimo de 50%. Outra mudança está nas férias para quem tem trabalho parcial. Antes, o trabalhador só tinha direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias e não podia vender os dias de descanso. Com a reforma, as férias são ampliadas para 30 dias e um terço do período pode ser pago em dinheiro. Essa modalidade de contratação pode ser melhor para o empregado quando o assunto é remuneração. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, RAIS de 2015 do Ministério do Trabalho, no regime parcial, a média da remuneração foi de R$ 24,28, enquanto que no regime integral foi de R$ 11,67. A mudança nas regras do trabalho parcial atende todas as categorias. A gente espera que seja algo para estimular a entrada no mercado de trabalho formal de vários grupos de pessoas que hoje não trabalham por não querer exercer uma jornada de oito horas semanais, com os tempos de deslocamento para suas casas e passar tanto tempo distante de outros compromissos. Era feito de forma tão rígida que pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades de contrato em jornada especial existem no Brasil. E quando a gente olha para os nossos números de desemprego, que já são muito elevados, A gente tem hoje no Brasil 14 milhões praticamente de brasileiros desempregados, são aqueles que estão efetivamente procurando emprego. Quando a gente seleciona só a população mais jovem, esse número vai chegar a quase 22, 23%. Ou seja, a gente tem todo um público que quer estar trabalhando, quer entrar no mercado de trabalho, mas não estava encontrando na legislação atual um tipo de contrato que lhe atendesse. Nós vamos falar agora de educação. Já saiu a lista dos pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Basta acessar o site fiesseleção.mec.gov.br. Hoje também começa a lista de espera do programa. Para este segundo semestre, são 75 mil novas vagas para o ensino superior em instituições privadas. Podem se inscrever os alunos que tenham participado do Enem com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. E começam hoje as inscrições para vagas remanescentes do programa Universidade para Todos. São 77 mil bolsas remanescentes em mais de mil instituições particulares de educação superior. Pode se inscrever para as bolsas do Prouni quem tirou média igual ou superior a 450 pontos no Enem e não zerou a redação. Os candidatos também precisam comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet em siteprouni.mec.gov.br. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho